Aeroporto Internacional de Florianópolis disponibiliza informações dos voos por meio de aplicativos de mensagens. Receita Federal apreende quase 50 quilos de cocaína no porto de Itapuá, no litoral norte do estado. Polícia Militar e SIDASC fecham dois abatedouros clandestinos no sul catarinense. Veja também, micro e pequenas empresas respondem por 7 de cada 10 contratações com carteira assinada em julho no país. E veja ainda, Escola de Florianópolis ensina língua portuguesa para crianças, filhas de imigrantes que vieram morar em Santa Catarina. Está no ar, o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá Alma, boa noite pra você. O Bande Cidade começa hoje com informações ao vivo. Um procedimento no Hospital Celso Ramos, aqui em Florianópolis, vai modificar o atendimento da unidade neste sábado. Ronaldo Penido, muito boa noite pra você. Que procedimento é esse? Explica pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Hospital Governador Celso Ramos, de Florianópolis, fará uma ligação de um novo serviço nas dependências da unidade hospitalar, o que afetará parcialmente a rede elétrica dos subsolos do hospital. A manutenção será realizada na manhã deste sábado. A medida é fundamental para a segurança e o bom funcionamento da unidade, bem como para um aumento na qualidade dos serviços para pacientes e funcionários. Um processo interno e planejamento de remanejamento está sendo estruturado, estudado desde o primeiro semestre deste ano. E uma logística foi desenhada para atender as necessidades de todos os envolvidos no cumprimento do serviço. Esse processo durará somente amanhã de sábado e a regulação orientará traumas emergenciais e exames tomográficos para outros hospitais da rede que estarão funcionando normalmente. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite para você. A Receita Federal apreendeu 44 quilos de cocaína no porto de Itapuá, litoral norte do estado. A droga foi localizada perto do motor de um contêiner que voltava vazio do porto de Hamburgo, na Alemanha. Fiscais da Receita Federal identificaram o entorpecente com o auxílio de imagens de um scanner. Como a Europa não é uma região que produz cocaína, a hipótese mais provável é a de que os traficantes alemães não conseguiram retirar a droga que havia sido embarcada em algum outro ponto. Só neste ano, a Receita Federal já apreendeu somente, em Itapuá, quase uma tonelada de cocaína. Teve também apreensão de drogas nas rodovias federais catarinenses. Em duas ocorrências, foram apreendidos mais de 400 quilos de maconha. Na BR-280, em Canoinhas, Planalto Norte, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 208 quilos de maconha. A droga estava em um carro que não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Após quatro quilômetros de perseguição, o motorista deixou o carro ainda em movimento e fugiu a pé. O veículo bateu em um poste. O carro havia sido roubado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e circulava com placas clonadas. O motorista de 33 anos de idade foi localizado ferido às margens da rodovia e levado para a delegacia. Já na BR-282, em Xanchirê, oeste do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 210 quilos de maconha. A droga estava em um carro abordado na rodovia federal, mas que foi encontrado em um motel na área urbana da cidade. Os tabletes com a maconha estavam no banco traseiro e no porta-malas. Além da droga, os policiais apreendiam também uma pistola calibre 9mm. O motorista de 26 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. E a Polícia Militar e a SIDAS, que fecharam hoje dois abatedouros clandestinos de suínos, foi em Gravatal e em Braço do Norte, cidades do sul catarinense. Os policiais e os fiscais receberam denúncias de abate clandestino de animais no bairro Travessão, em Gravatal. Após a fiscalização, foram apreendidos 170 quilos de carne suína em um freezer. Nos fundos do imóvel, um galpão continha despejos de animais mortos, depositados de forma irregular. Já na comunidade do Alto Travessão, em Braço do Norte, os policiais e os fiscais encontraram um grande espaço preparado para a criação e abate de animais, além de uma outra área com dejetos de animais mortos e estercos sem a correta destinação. Uma câmara fria localizada continha 320 quilos de carne suína. Três pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Gravatal. Logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Vamos saber os destaques desta quinta-feira com a apresentadora Joana Trepto. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Bande. Você vai ver a cobertura completa da morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, na Inglaterra, depois de 70 anos de reinado. O Brasil decretou luto oficial de três dias. Autoridades do mundo inteiro lamentaram profundamente essa morte que comoveu, está comovendo muito, não só os britânicos, como toda a população. Ela é considerada a rainha do século, uma rainha que transcendeu, então, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, e se tornou a rainha, uma rainha mundial. Nós vamos mostrar a passagem da rainha Elizabeth aqui pelo Brasil. Nós vamos mostrar a história dela, como ela se tornou tão querida, e como ela dedicou tanto a vida dela, então, ao povo britânico. O filho dela, Charles, já é rei lá, rei Charles III. E nós vamos mostrar como foi o dia hoje, como vão ser, então, as cerimônias fúnebres, e a expectativa pela coroação do novo rei. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Bande. Estamos de volta com o Bande Cidade. O destaque agora é para o Prêmio Bande Cidades Excelentes 2022. A iniciativa reconhece e premia as boas práticas na administração dos municípios brasileiros. Na segunda edição do Prêmio Bande Cidades Excelentes, os municípios serão avaliados com base no resultado quantitativo de cada um dos seis pilares. Governança, eficiência fiscal e transparência é um deles. Dividido em 15 itens, vai avaliar desde o endividamento da cidade, transparência, despesas até pagamentos. Esse é reconhecido como o pilar essencial para o ciclo virtuoso de desenvolvimento humano de uma cidade excelente. Representa a força motor inicial para fazer girar a engrenagem cíclica de prosperidade, composta pela integração equilibrada de todos os pilares. A ideia é trazer bons exemplos e multiplicar, já que atualmente 46% das cidades brasileiras encontram-se endividadas com uma média de 5% da receita corrente líquida. Por isso, a importância é de saber como anda a gestão da cidade onde você mora. O Aeroporto Internacional Isiluza, em Florianópolis, é considerado o melhor do país. A concessionária decidiu investir ainda mais em tecnologia para os passageiros. Agora vai ser possível ter acesso a informações dos voos por meio de um aplicativo de mensagens. Você é daqueles que está sempre na correria para pegar o voo? Ou faz parte do time preocupado em saber se o portão de embarque mudou e fica colado nos telões de informação? Com a ajuda da tecnologia, o Aeroporto Internacional de Florianópolis pretende melhorar essa experiência dos passageiros e deixar tudo disponível na palma da mão, através de um QR Code. Bem melhor do que ficar procurando aqueles painéis e vai lá no WhatsApp e você já consegue ver o portão, tudo direitinho, né? Maravilhoso. A ideia é que o caminho dele, os touch points que a gente tem, o caminho do passageiro seja cada vez mais fluido. Todas as nossas atividades, tudo o que a gente faz aqui é para deixar um caminho fluido para o passageiro e para facilitar todos os processos que ele tem. O serviço já está disponível há cerca de uma semana, ainda em fase de testes, mas deve agilizar e muito a vida de quem passa pelos aeroportos, porque todas as informações que ficam disponíveis nos telões vão estar aqui, na palma da sua mão, através do WhatsApp. Isso faz parte de um conceito de aeroporto silencioso. Se você perceber, o nosso aeroporto já é o mais silencioso do Brasil, com chamadas automáticas, e a gente tem isso super disciplinado. Então isso entra nessa característica de sermos um aeroporto surpreendente, porque somos o primeiro aeroporto do Brasil que tem esse tipo de serviço. Na chegada do aeroporto, ainda na parte externa, já é possível saber o status do voo. Basta acessar o QR Code que está disponível nas mesas do boulevard. O código também está nos telões espalhados pelo aeroporto, ou em placas nos estabelecimentos da área interna, como neste café. Enquanto faz o pedido, já dá para acessar as informações. Cauane, o cafézinho hoje vai ser mais tranquilo no aeroporto? Sim, sim, sem dúvidas, bem mais fácil de acompanhar o voo durante o café. Sem a preocupação com o embarque, voo atrasado ou mudança de portão, até o café fica mais prazeroso. O cliente de aeroporto está sempre com pressa, né? Então, com essa facilidade que eles têm de saber o horário do embarque, o portão de embarque, etc., eles estão tomando o cafezinho com mais tranquilidade. Tavios, que o diga, como viaja bastante, já aprovou a mudança. É muito mais prático, né? Facilita para a gente que está sempre conectado às informações virtuais. Acredito que vai se tornar mais prático, bem válido, bem interessante. São José realiza a primeira Bienal do Livro da Cidade. Quem tem as informações no Banco de Cidade é a repórter Júlia Matos. Olá, Rodrigo. A programação da Bienal aqui de São José já começou ontem e as atrações já estão chamando o pessoal, tá? Vou te mostrar pra vocês. Olha só. Os estandes já estão montadinhos, várias livrarias sebos estão aqui com livros para todas as idades, de todos os gêneros literários. A decoração aqui da Bienal também está chamando o público infantil. A intenção, inclusive, é essa, né? Chamar esse novo público para a parte literária, para a escrita, para a leitura. Vários escritores e cartunistas estão aqui, alguns lançando seus trabalhos, outros apresentando alguns deles. Eles também estão comandando os saraus literários, estão comandando conversas, rodas de conversas e oficinas de escrita. Até a oficina de origami a gente vai ver por aqui. Aqui comigo está a Gilmara Bastos, que é superintendente da Fundação de Cultura de São José. Gilmara, fala um pouquinho pra mim sobre essa Bienal. Vocês já estão pensando nisso há muito tempo, né? Sim, então, na verdade, a equipe, né? Toda, várias secretarias envolvidas, é um trabalho intersetorial. Eles estão, desde maio, nessa organização, no planejamento, abertura de editais para os participantes, expositores. Então, são quatro meses aí já de muita luta. Na verdade, a própria lei que cria, que institui, né? A Feira do Livro, a Bienal, ela prevê isso. São quatro meses anteriores para poder planejar a divulgação também da feira. Perfeito, Gilmara, muito obrigada. Rodrigo, lembrando que a Bienal vai até dia 11, domingo. Além de ter contato, inclusive, com essa arte em forma de escrita, o pessoal também vai conferir várias apresentações musicais e também é uma variedade gastronômica muito grande. A Guarda Municipal está aqui com o pessoal hoje e um posto de vacinação foi colocado aqui do ladinho também para o pessoal que quiser vacinar contra a poliomielite. Pode ter suas crianças. Essas são as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia. Uma frente fria avança no Rio Grande do Sul e deve chegar a Santa Catarina no fim de amanhã, desta sexta-feira. Portanto, vem mudança no tempo por aí. Detalhes na previsão do Banco de Cidade. A sexta-feira vai ter sol e aumento de nuvens em Santa Catarina. À noite, tem condição para chuva com trovoadas e temporal isolado do extremo oeste ao litoral sul e também na Grande Florianópolis. As temperaturas vão estar elevadas no estado e diminuem no fim do dia. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Rio de Janeiro, variação entre 18 e 34. Em Lages, 15 de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 28 graus. 7h07, hora de dar uma passadinha no portal tvbv.com.br para conferir o que é notícia por lá neste momento. Olha só o destaque principal do site. Florianópolis divulga selo Cidade Criativa da Gastronomia Unesco. Dá uma olhadinha nessa notícia, olha só. Desde 2014, a cidade, a capital catarinense, ela ostenta o título de Cidade Criativa da Gastronomia. Gastronomia foi a primeira do país a integrar essa lista de 246 cidades da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco. Esse prêmio reconhece a criatividade gastronômica como estratégia impulsionadora do desenvolvimento sustentável por meio de parcerias mundiais. São mais de 80 países no hall de membros da iniciativa da Unesco. E agora, a Prefeitura da capital quer popularizar essa marca. Essa marca lançando uma campanha e convidando os comerciantes a utilizarem o selo nos estabelecimentos. Além de Florianópolis, o Brasil conta com outras três cidades da Quina, no texto, outras três cidades criativas de gastronomia. São Paraty, do Rio de Janeiro, Belém do Pará e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Essas e outras informações têm muita informação. Você confere em tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Estamos de volta. As voltas pequenas e microempresas têm impulsionado a geração de empregos formais no país. Um levantamento feito pelo SEBRAE aponta que 70% das vagas com carteira assinada em julho foram geradas por pequenos negócios. A Paloma e o Alisson são empreendedores e há dois anos abriram uma loja de roupas no norte da ilha. De uma lojinha online para um espaço físico, o casal superou desafios com a vontade de crescer. Quando a gente é novo, se estabelecer num lugar novo, a carga tributária, os tecidos estão muito caros. Todo esse impacto da crise que teve, toda essa inflação, é uma das principais coisas que a gente tem dificuldade. Às vezes vão surgir as dificuldades, às vezes vai parecer que não tem mais solução, mas se tu persistir, tu consegue. Eu não tinha nem ideia que a gente estaria abrindo a nossa loja física, como estamos hoje. Negócios como esses têm impulsionado a economia brasileira. Um levantamento do SEBRAE com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontou que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por sete em cada dez contratações no primeiro semestre do ano. Os pequenos negócios geraram 10 mil empregos em julho do ano passado. E a gente observa uma queda em relação a esse período do ano passado, porque no mês de julho foram gerados, então, pelas MPS, 5 mil empregos. Mas a gente tem que entender que em 2021 a gente teve um aumento da geração de empregos em função da retirada dessas medidas restritivas e de isolamento em função da pandemia da Covid-19. Mas a gente está atualmente no mesmo patamar de 2020, que é do início da pandemia, onde a gente não tinha tantas restrições. O levantamento aponta que as micro e pequenas empresas geraram mais de 6.500 oportunidades de emprego em Santa Catarina só no mês de junho. Os destaques são os setores de serviços com aproximadamente 2.500 vagas geradas, seguido pelo comércio e pela construção civil, com mais de mil oportunidades geradas, cada um deles. Em todo o Brasil, os pequenos negócios geraram mais de 176.800 vagas. Para o SEBRAE, o empreendedorismo tem um papel decisivo na economia brasileira. Os novos empresários já enxergam a necessidade de contratação de funcionários num futuro próximo. Talvez chegando lá para o final de ano, pelo que eu converso com outras pessoas, lojistas, com outras meninas que têm loja, que a gente vai precisar de alguém para nos ajudar em breve. 7h15, hora de destacar o que é informação no esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem a sequência da 29ª rodada com o time catarinense em campo. É o Criciúma que enfrenta, neste momento, o vice-líder Bahia, no estádio Heriberto Wils. O jogo começou às 7h da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Criciúma, 0 Bahia. O time catarinense vende quatro jogos sem derrota. A cobertura completa você confere amanhã no Jogo Aberto SC. Uma escola de Florianópolis tem ensinado a língua portuguesa para crianças filhas de imigrantes que vieram morar em Santa Catarina. A repórter Júlia Matos conta agora essa história para a gente. A grande quantidade de alunos estrangeiros matriculados na maior escola de Florianópolis inspirou educadores a desenvolver o programa de inclusão. A escola possui 44 alunos, entre 6 e 14 anos, naturais de outros 10 países. São línguas, culturas e hábitos diferentes. Mas fazer amizade, interagir, ficou mais fácil. As aulas de língua portuguesa estão há 6 meses unindo os estudantes fora e dentro de sala de aula. As aulas acontecem todos os dias e recebem os estudantes no contraturno. Carola, natural da Argentina, e Tiana, do Uruguai, são amigas e já falam bem o português. Eu chego, sinto e trabalho muito. O professor Romário atua desde fevereiro na instituição. Ele ajudou a planejar as aulas para os falantes de língua espanhola. Uma forma de acolher melhor esses estudantes, que eles se sentissem mais incluídos, acolhidos, que para muitos deles é um momento difícil, é uma transição difícil, mudar de país num espaço que muitas vezes não compreendem a língua que os colegas, que os professores usam. Mesmo não frequentando as aulas, as famílias também podem participar do projeto. A escola mantém um grupo de conversas com os responsáveis pelos alunos, para que haja interação com a instituição e entre as famílias. A tradução das informações é realizada por um programa de extensão do Departamento de Letras e Literaturas Estrangeiras da UFSC. O site da escola também adotou espaços destinados a estudantes estrangeiros. A maior barreira é realmente a língua. Então hoje a gente observa que entre eles tem essa, não só entre eles que tem a mesma língua, mas entre os demais da escola. A gente precisava dessa integração no total. Até as famílias vir aqui receber esses comunicados, os informes da escola, também na língua deles, isso foi muito, proporcionou para eles, abraçou mais a escola, integrou essa comunidade dentro da nossa escola. Como o número de estudantes estrangeiros continua crescendo, a escola pretende desenvolver o projeto de inclusão. Para os alunos, isso significa mais caminhos de aprendizagem e interatividade. 7h18, imagens ao vivo, você confere agora do canal do Porto de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. 19 graus é a temperatura deste momento, tempo bom na cidade do litoral norte, a passagem do Porto de Itajaí, a movimentação de alguns barcos ali no canal do Porto, você confere neste momento. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje, as reportagens desta edição estão no nosso portal tvdv.com.br para acessar a ponte e a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo, um jornal da Bande. Mais informações de Santa Catarina, você confere amanhã, meio-dia, o jogo aberto do SC, e em meio-dia e 20 no SC Acontece. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. E aí